Senhores telespectadores, isto é um momento muito emocionante na história da RTP e do Solvisto. Joana Teles, a nova fera do Jiu-Jitsu, da Grécia e Barra Lisboa, ela vem aí, ela vem aí. Tomem atenção. Fortíssima, fortíssima. Joana, Joana, umas palavrinhas para o Solvisto. Olhas tu bem, acha-se... Deixa-me ver, está-se espetacular, o kimono é espetacular. As calças estão ao contrário, esta é a parte de trás. Isto passou-se a nós, tudo bem. Ensina-me lá. Olho para o mestre. Olhe eu a fazer a cibola. O mestre deixa-me entrar. Pé direito, para ver se calcou bem. Vamos a isso. Pronto. Eu sou praticante há... Três anos e meio, quatro anos. E tive a sorte de me cruzar com a família Grécia e Barra. Estou ansiosa por te ver... Estás ansiosa por me ver a levar uma tareia? Eu não queria usar esse termo, mas já que o fizeste... Eu vejo o pior. Mas tu estás forte. Com esse kimono ficas forte. Só de aparência, meu amigo. Bora lá. Vamos. Mestre, jiu-jitsu é o quê? É um sistema de luta, corpo a corpo, criado pela família Grécia. É a mais eficaz arte marcial que existe no meio. Temos aqui, então, vários praticantes. Entre eles é o Miguel Costa, porque tal é que ele se safa. Isto, muito sinceramente. De facto, ele é muito raçudo. Tecnicamente é muito bom. E é um competidor nato. Aqui. Vem aqui. Desculpa. Não, 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 não. Me ensinam uma técnica. Que técnica é essa? São técnicas que fazem parte do nosso programa da Grécia e Barra, o Rape Save. E é uma técnica de antiviboração. Agora, se faz assim, já vamos, não é? Já. Miguel, ainda estás ofegante, porque, de facto, estar com o teu próprio mestre numa luta não é fácil, não é? É uma honra. É uma honra. Aprender com os melhores é uma honra. O Alex está no top ten do mundo. As pessoas com quem eu me identifico na vida são líderes. E o saber ser líder é saber motivar as pessoas, mantendo a exigência. E ele vê em ti como um grande elemento da equipa. Este é motivador. O grande é relativo a porque o metro e sessenta e cinco e meio, sessenta e seis, é tudo o que é preciso.